A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou pedir o divórcio. Ele vai crescer. Vai mudar. Ele não vai mudar. Ele foi criado assim. Não venha me dizer como ele foi criado. Se você pedir o divórcio, a carreira dele estará arruinada. Mas e quanto a mim? Eu vou te dar um milhão de dólares. 50 anos depois. Melhor não falar sobre certas coisas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL